Chasque gaúcho, que vem chegando, dá um adekaz e no teu rancho vai entrando. Pegue uma erva das uenas, prepare o teu chimarrão e vamos juntos cultuar a tradição. Chasque gaúcho, que vem chegando, dá um adekaz e no teu rancho vai entrando. Somos gaúchos de fato, de alma e de coração, e o nosso chasque ecoa ao som de gaita e violão. Música Da vacaria, pra dar o meu bom dia pra o programa Chasque gaúcho. Nosso bom dia a todos os gaúchos e gaúchas de todas as querências. Que prazer estar aqui com o meu grande amigo Rodrigo, com esse repetista e a dona Tânia. Nós estamos aqui no 35º rodeio crioulo internacional da vacaria. Pra nós é uma satisfação imensa estar aqui presente com esses grandes amigos. Não só amigos, já são da família Casa da Campeira. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Alô gaúchos e gaúchas de todas as querências. Depois de receber esse chasque especial diretamente lá do rodeio internacional da vacaria, né? Do Rodrigo, da Tânia, do patrão Julinho e da Eli. Agora nós estamos aqui com ele. O Rodrigo Machado Cabreira que foi nos representar e fez bonito lá no rodeio. Rodrigo, seja bem-vindo. Ah, que tal? E já receba este mate bem topetudo aqui. O Rodrigo veio também, claro, buscar a erva mate canoinhas. É o nosso humilde presente, né? Pela tua contribuição, por ter nos representado bonito lá no rodeio da vacaria. E eu sei que você foi lá e fez bonito. Nos representou, como eu falei. E, claro, conheceu diversos trovadores, fez amizade, que é um ponto importante. Não, Rodrigo? Seja bem-vindo. Mulher nas Edson, obrigado aí por essa oportunidade. E dando ao nosso pessoal daqui da nossa região. E Edson foi um grande sonho realizado. Primeira participação no rodeio, né, Rodrigo? É, primeira participação. E logo lá no palco do maior rodeio do sul do mundo, né? Na vacaria. Não é pouca coisa. É, não é pouca coisa. É, bárbara. E na Copa do Mundo. Copa do Mundo. Dos rodeios. Então, eu me senti muito feliz, muito feliz de ter pisado num palco onde tantos artistas renomados já pisaram lá, Edson. E o pessoal lá, ah, qualidade. Tem que tirar o chapéu pra... É muita qualidade e humildade. E um pessoal muito acolhedor. Que bacana, né? Essa é uma característica do povo gaúcho, né? Ser acolhedor. E a gente fica muito feliz, muito orgulhoso de você ter ido lá nos representar. A gente ficou na torcida aqui, né? E eu sei que você levou tua prenda junto, que fez vários registros lá. A repórter... Nós temos o Giovanni Grisota, que é o repórter para o Pini. Agora nós temos a Tânia Cabreira, a repórter da nossa região aqui, que foi lá. E fez vários registros pra nós. E ela, inclusive, que mandou os vídeos, né? E que a gente vai estar colocando no programa de hoje. Ah, sim. A Tânia me incentiva muito, né? É, é uma parte importante, né? Claro, claro. O incentivo da família, né? Dos amigos, né? Com certeza. O pessoal todo aqui do Chaski e da... Grito Farroupilha, né? Grito Farroupilha, o CTG Velha Querença. É verdade, o Kleber, né? Que conseguiu fazer a filiação direitinho ali, a documentação, pra que o Rodrigo pudesse ir lá, né? E representar o CTG Velha Querença no Rodeio da Vacaria. Claro, só tenho agradecendo a todo o nosso pessoal aqui, né? A nossa região que dá essa força pra gente, né? Chegar lá e tentar fazer um melhor, né? Que bacana. Então dedicamos também essa programação ao seu pai, o Aldo Cabreira, né? Grande, incentivador também, com o seu Oldo Cabreira e toda a família Cabreira que está prestigiando a gente. Tá bom, Rodrigo? Depois vai ter mais um bate-papo com o Rodrigo na sequência, mas agora nós vamos de trova, né? Porque tu foi lá trovar, então nós temos que mostrar pro pessoal aí, né? O que aconteceu lá nos bastidores, lá no palco da vacaria. Vamos iniciar com uma trova de apresentação dos jurados, né, Rodrigo? Nada mais, nada menos, né? Um trio de jurados de fundamento, né? Valdomiro Garcia, José Estivalete e Zequinha Silva. No comando da apresentação estavam Odilon Teixeira e no amadrinhamento, né? O Gaiteiro Alamemãozinha do acordeon. Então, estavam bem representados no palco, né, Rodrigo? Então nós vamos ouvir essa trova de apresentação dos jurados e na sequência o Rodrigo Cabreira com o Erivelton Trindade, esse estilo de trova que é a trova do martelo. Trova do martelo. O Rodrigo fez outras participações também na trova campeira, no mil maior de gavetão e no estilo junto de freitas. Mas aqui a gente vai brindar vocês no programa de hoje aqui. É a trova estilo martelo com o Rodrigo Machado Cabreira e Erivelton Trindade. Antes, a trova dos jurados especial do Rodeio Internacional da Vaqueria diretamente aqui para o Chasque Gaúcho de hoje. Cada um vai fazer um verso no estilo junto. Valdomiro Garcia, que vem lá do Paraná, radialista, homem que apresenta programa de televisão, vai cantar um verso. Depois o Estivalete e depois o Zequinha Silva. Abre a gaita, alemãozinho. Primeiro verso. Valdomiro Garcia, uma salva de palmas. Jura, gaita, abandinho. Ó meu amigo de lão, pra esse povo o meu afeto. Vai pra o pai e vai pra mãe, pro vô, pra avó e pro neto. E aonde tem gaúchismo, eu não posso ficar quieto. Puxo do fundo da ideia e eu vendo esta plateia, vejo o rio grande completo. Agora, José Esquivalé. Vejo o rio grande completo do ancião, a guria. Por isso eu peço pra Deus e pra Santa Virgem Maria. Que conserve a nossa gente com alma e com simpatia. Com sentimento profundo se morra o resto do mundo. Que não morra a vacaria. E agora, para encerrar o Chave de Ouro. Zequinha Silva que vem lá de Júlio de Castilho. Meu convidado para jurado do 35º Rodeio Internacional de Bacaria. Se eu rodeio em Bacaria, eu sei que tu me entendeu. Me trazer neste lugar que prazer, que prazer você me deu. E tornará percebendo o que este povo percebeu. Eu falo isso consciente e digo pra esta gente que hoje só me conheceu. E nos vagos de vacaria, temos lados diferentes, pra transportar a alegria e cantar neste estilo. Era o que eu mais queria, era o que eu mais queria. Cantar aí nesse estilo, hoje é que o seu trindade, deveria eu te aniquilo. Por tu ser um trovador, tu podes cantar tranquilo. Tu podes cantar tranquilo, porque tu és trovador. Não vou me aprovalecer, mas posso ser teu professor. E saudando dos presentes, eu vou aprender com o Senhor. Eu vou aprender com o Senhor, cantando para os presentes. E a emoção vai muito forte, esse gaúcho a quem sente. Tem que estar para este povo. Deus ilumine a tua mente, Deus ilumine a tua mente. Vem cantar para este povo, cantar de um grande colega. Deus que eu me comovo, porque tu és boa pessoa. E também eu sou mais novo, e também eu sou mais novo. E eu sou boa pessoa, e eu sei que o seu trindade é um homem já coroa. E tem muita qualidade, eu te ajudo e tu encordoa. Te ajudo e tu encordoa, porque ele tem validade. Eu quero que seja sempre homem de tranquilidade. E é isso que eu te peço. Fazer nova amizade, fazer nova amizade. É isso que eu te peço. E aqui em Bacaria, quero fazer meu derreço. Pra cantar para esta gente. É que Deus te dê sucesso. É que Deus te dê sucesso. Para cantar para esta gente. A trova é muito bonita, e o verso é comovente. Porém a gente se arrasa, e tu é um índio competente. Tu é um índio competente, e a gente se arrasa. E hoje dê alegria, esse índio extravasa. Vou cantar com o Chiru. Eu convido pra ir lá em casa, eu convido pra ir lá em casa. E vou cantar com esse Chiru. Eu sou meu de ruim de sempre, eu não sou mais do que tu. Procuro só ajudar. Sai pra fora, urubu. ADNICOM, Unidade de Negócio Vila Nova, Jaraguá do Sul. Traz consigo experiência e credibilidade de quem é especialista no mercado de consórcio há mais de 30 anos. Consolidando-se assim como a maior administradora independente de consórcio do Brasil. Consórcio de imóveis, veículos e de serviços. Casas, apartamentos, sítios, carros, motos, frotas, máquinas e equipamentos para o agronegócio, construção civil e muito mais. Faça um investimento seguro e garanta o seu futuro. O consórcio é o melhor negócio. Venha para a Unidade de Negócios ADNICOM Vila Nova. Em Jaraguá do Sul, na rua 25 de Julho, 278. Fone Watts 47, 3202-2460. Acesse as páginas sociais e o site e faça uma simulação hoje mesmo. A conquista dos teus sonhos começa na ADNICOM Consórcio e Investimento. Auto Mecânica ABF Bosch Service. Especializada em manutenção preventiva, em ar-condicionado, câmbio automático e mecânica em geral. Equipe devidamente treinada para prestar serviços com qualidade e total garantia. Atendemos veículos nacionais e importados e também a linha Premium, com híbridos e elétricos. É, na rua Leopoldo Veloso, número 43, Fundos do Posto Cidade, na Vila Lenze, em Jaraguá do Sul. Contate pelo fone Watts 479-8863-9773. Acesse as nossas páginas no Facebook e Instagram. Auto Mecânica ABF Bosch Service. O seu carro em boas mãos. É isso aí, minha gente e amiga, dando sequência por aqui. Agora é o momento de trazer para vocês o CTG Sentimento e Tradição. O pessoal aqui da nossa querida Blumenau, a nossa co-irmã vizinha Blumenau, que também foi nos representar lá no Rodeio Internacional da Vacaria. Vamos trazer a apresentação da Invernada Artística Adulta. Mas antes, antes, vamos trazer a Malu Gaiteira. É a Maria Luísa Manser, mas conhecida como a Malu Gaiteira, que inclusive tem canal lá no YouTube e faz o maior sucesso. E ela foi lá participar do concurso Gaita Tecla Mirim, interpretando Princesa da Noite. Essa composição é de Leonardo Taffi com os aranjos de Gustavo Almenda. E a Maluzinha trouxe o troféu de vice-campeã desta categoria. Então, com vocês a partir de agora, Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. E já na sequência, a apresentação artística do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Marco Antônio, chás que é especial para ti e para toda a família do CTG Sentimento e Tradição que foram fazer bonito no 35º Rodeio Internacional da Vacaria. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Malu Gaiteira do CTG Sentimento e Tradição de Blumenau. Uma coruja estilha esplendendo os cavalos Acachará-nos a lua quebra do silêncio Uma coruja estilha dentro do chão Atendendo os pereiros do tempo Sou caseiro campeão do cadeiro Os rechos das paredes campeões Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte desse querido milhão Sou caseiro, caseiro, caseireiro Dos rechos das paredes campeões Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte desse querido milhão Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte desse querido milhão Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte desse querido milhão Mariquita, Mariquita, porque estás fazendo assim? O que estás fazendo assim? O que estás fazendo assim? Mariquita, porque estás fazendo assim? 피, p 74 cm Casais escologrias Mariquita, porque você não pode se miss Quando tiver veja места de passão Moro muito e juntas coris Olhe da maracuja Olhe da maracuja Olhe da maracuja Olhe da maracuja Arte Laje Nosso negócio é concreto Há mais de 40 anos facilitando e agilizando a sua obra Seja ela residencial, comercial ou industrial Lajes convencionais, lajes treliçadas, laje treliçada painel Em Jaraguá do Sul, no 047-3275-2000 Acesse o site www.artelaje.com.br Também nas páginas sociais do Facebook e Instagram Artelaje, nosso negócio é concreto Indumentária para a prenda e também para o peão Artigos para montaria e também para o chimarrão O patrão Julinho e a Eli em te receber fazem questão O atendimento é de primeira na nossa casa campeira A mais tradicionalista da região É em Jaraguá do Sul, na rua Guilherme Veig, número 22, centro Fone Watts 047-3371-0330 Anote o e-mail Casa.campeira.com Confira também nas páginas sociais Venha para Casa Campeira A mais tradicionalista da região É isso aí minha gente, dando sequência por aqui Agora é o momento de trazer e emprestar homenagem A este pequeno grande talento que é do CTG Os Praianos de São José da Terra Firme Ele, Gustavo Albino Antes, claro, a gente quer também abraçar e parabenizar Toda a equipe de laço do CTG Os Praianos E os demais CTGs que formaram essa seleção E trouxeram o prêmio máximo na equipe de laço Saiu campeã, a equipe de Santa Catarina Grande campeã nesta modalidade E na modalidade gaita, tecla, mirim Este nosso pequeno grande talento que nos orgulha Gustavo Albino Interpretou nada mais, nada menos do que Lágrimas É claro que seus pais foram as lágrimas De tanta emoção ao ver o filho sendo o grande campeão da vacaria Essa composição de Luciano Maia Confira então aí Gustavo Albino O grande campeão na gaita tecla mirim No rodeio internacional da vacaria Meu nome é Gustavo Albino Executo de Luciano Maia Lágrimas Lágrimas O grande campeã dis Samuã O grande campeão Os nogi A recacare Ir всей A recaiga A reca 것이 A recawei Oxvero É claro que ele E a E a Que O grande campeão Ou A membro Amém. 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 Erva mate Canoinhas. Produzida e embalada pela ervateira Dranca. Trazem sua essência o zelo pela qualidade. Do plantio a pó, da seleção das folhas, moagem e embalagem final, cada processo é rigorosamente inspecionado. Encontre Erva Mate Canoinhas nos supermercados ou casas do gênero Acesse nossas páginas sociais no Facebook e Instagram Ou também pelo WhatsApp 47 3622 2068 Da capital catarinense dos produtores de erva mate para a cuia do teu chimarrão Erva Mate Canoinhas, atravessando gerações MJ Pisos Industriais Empresa especializada em revestimentos de alto desempenho Conta com equipe de profissionais capacitados para fazer a preparação e aplicação de revestimentos em epóxi, autonivelante e uretano Pisos industriais, comerciais, estacionamentos, quadras esportivas, entre outras De Timbó Santa Catarina, atendendo todo o sul do Brasil Contate-nos pelo telefone 47 9 9162 8015 Acesse o site mjpisos.com.br Também nas páginas sociais no Facebook e Instagram MJ Pisos Industriais Trazendo soluções que agregam ainda mais valor para a sua empresa ou seu negócio Pois é minha gente, depois dessa belíssima apresentação do Gustavo Albino Agora vamos trazer para vocês aqui a Tamires Moraes Gaiteira, ela lá de Capinzal, Campos Novos, aquela região Foi representar o CTG Amigos da Tradição É de Piratuba, né? E toda a região oeste, um chasca especial lá para os seus pais, toda a sua família E todos os amigos que ficaram torcendo por ela Ela interpretou nada mais, nada menos do que Fogo Simbólico Essa composição de Luiz Carlos Borges Tamires, parabéns pela sua apresentação Continue se dedicando Que você é um orgulho a todos os catarinenses E é claro, a gaúcha do mundo inteiro Porque és um sucesso Confira então agora a apresentação de Tamires Moraes Gaiteira Diretamente do 35º Rodeio Internacional da Vacaria Moraes Gaiteira Moraes Gaiteira Moraes Gaiteira Amém. 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 Moinho Jaraguá. Oferecer qualidade? Essa é a nossa tradição. Primeira empresa de Santa Catarina a adquirir o selo de conformidade e produção segura sidasque, feijão preto, vermelho, carioca, completa linha de fubás, farofa, polenta, também massa para tapioca, lentilha, amendoim, canjica, milho de pipoca, farinha de mandioca, sagu e muito mais. Também a linha pet, milho e rações para pássaros. Encontre nos supermercados, mercearias e casas do gênero. Acesse o site moinhojaraguá.com.br. Também no telefone 47 3275 3775. Confira também nas páginas sociais do Facebook e Instagram. Moinho Jaraguá. Porque oferecer qualidade? Essa é a nossa tradição. Cervejaria Maestro. A cada receita, uma sinfonia. Além das cervejas e chope produzidos em linha, dispomos também de mais de 30 receitas que são produzidas de forma sazonal ou sob encomenda. A Maestro é uma das cervejarias artesanais oficiais da Chit Sem Fés. Além de ter suas cervejas premiadas em diversos concursos e festivais. Confira toda a linha de produtos nas páginas sociais do Facebook e Instagram e também no site. A Cervejaria Maestro está localizada em Jaraguá do Sul, junto ao Complexo do Belo Vale Sítio de Eventos. No local, o visitante pode acompanhar todo o processo de fabricação. Contate-nos pelo fone WhatsApp 479-9706-7355. Cervejaria Maestro. Uma sinfonia de sabores e estilos. Programa Chaski Gaúcho Especial. Hoje falando dos eventos, dos talentos que nós tivemos no Rodeio Internacional da Vacaria. É claro que não dá pra gente mostrar todos aqui, todos os campeões, todas as apresentações. Lá teve chula, teve dança, teve canto e, claro, os fandangos e tudo mais que um bom Rodeio merece e precisa. É claro, é o Rodeio Internacional da Vacaria e não precisa dizer mais nada. Mas a gente fez questão de trazer aqui os nossos representantes aqui da nossa região, aqui do Vale do Itapocu, do Menal e tudo mais. E agora vamos trazer pra vocês aqui a grande campeã da Invernada Artística Adulta do CTG. Barbie Cacho Colorado da nossa querida Lages. A Lages que é a divisa, é um passo pra frente e você já está na Vacaria. A Vacaria dos Pinhais e quem foi não esquece jamais. E é mais um título, mais um grande troféu que o CTG Barbie Cacho Colorado traz pra Lages. Então, confira a partir de agora a apresentação da Invernada Adulta do CTG Barbie Cacho Colorado, a grande campeã nesta modalidade. A Número São Paulo das Pedregas e quem foi não esquece de entrar na Qualidade. A Câmara da Minha e da Minha e da Lages em direção da Coelho da Minha e 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 da Minha. Abrindo os concedores, rumando ao alto da selva Descindemos nos jogadores, com tensas de ceração Se atentando dentro, correndo dentro Esse é o lugar, pra se viver, é o meu lugar, vem conhecer Esse é o lugar, vou sempre vivo, eu sou um chico, a batalha ou E o sono esquerdo, como o dia de invernia, meus sonhos nascem Se atentando dentro, nesse lugar, vou só amanhã, vem me acordar Com paz, 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 paz A luz que é filmada, gavisca as calçadas Falam dos desenhos de acordo com o evento As coisas do céu que invadam as roupas Que perto revela para os pensamentos Em folhas e ventos, em ar transparente Em passos incertos, capé se espera A coisa é o fogo que fala de Jesus Buscando a verdade ou a mentira sincera Há luz que filharam as vistas calçadas Para ver os desenhos de acordo com o vento As coisas do céu que invadam as roupas Que perto revela para os pensamentos Em folhas e ventos, em ar transparente Em passos incertos, capé se espera Amores de outono me fazem os mundos Buscando a verdade ou mentira sincera Sentindo a pulsação na mãe da pele Eu senti que o coração bateu por nós Sentir toda emoção brotar os restos Eu senti essa paixão saudável a voz Sentir a vida reservada a tua guarida Corando feridas não ficou nem se capir Já lancei e vivei Sentir prendas querida Só em teus braços eu consigo ser feliz Espésia Madeiras Há mais de 50 anos atendendo Jaraguá do Sul e toda a nossa região Trabalhamos com madeiras em pinos, pinos tratado e eucalipto vermelho Caibros, sarrafos, tábuas de caixaria, entre outros Venha nos fazer uma visita na rua João Januário Airoso 772 de Jaraguá Esquerdo, Jaraguá do Sul Ou solicite também pelo WhatsApp 47996586160 Pensou em madeiras para construir ou reformar? Na Espésia Madeiras você vai encontrar Centro de visão e ótica Safira Referência em Jaraguá do Sul e toda a nossa região Grande variedade de joias, relógios, óculos de grau e de sol Faça uma visita e surpreenda-se com um excelente atendimento Na rua Ângelo Choquete 80 no centro de Jaraguá do Sul Telefone 3370-6845 Mas então minha gente de valor Eu estou aqui ao lado deste baita trovador Que também é tocador de cordona Prova real Não estamos pouca coisa, é uma escandalha ainda, né Rodrigo? Quantos aninhos tem essa gaita já? Essa gaitinha aqui, ela é... Tá surradinha já? É surrada, já tocou algum baile por aí É, que bacana É uma escandale, mas aquelas mais simplesinhas, né E me diga uma coisa, Rodrigo Antes de você abrir a gaita e fazer uns versos pra nós aqui agora Que é de improviso, que é tudo de improviso A tua procedência, da onde que vem o gosto pela trova De família, teu pai, teu tio, teu avô Só pro pessoal entender Da onde que surgiu o Rodrigo trovador e cantador O Edson é da família Cabreira, né, tio? E meu avô já era um trovador lá no... Meio famado na nossa região Você é natural de Dom Pedrito, né? Eu sou natural de Dom Pedrito, mas a minha família Cabreira é lá de Santa Vitória do Palmar Santa Vitória do Palmar Então ele já fazia verso e meus tios todos fazem verso Acorda de manhã já versejando E aí a gente se criou nesse meio, né E sempre fazendo verso... E que tu nunca sai desse meio, né Nunca sai, se Deus quiser, né Eu quero levar pras minhas filhas também Então tá bom Vou fazer uns versos de improviso agora então Que homenageando, agradecendo, claro, né A todos que prestigiaram o Rodrigo A sua prenda Tânia, né Grande parceira, incentivadora Que esteve contigo na vacarinha, né E agora, fiquem bem à vontade Abre essa gaita e nos brinde Com uns versos bem bonitos e especiais Aqui no programa de hoje Eu vou puxando essa gaita E vem a inspiração Tô na casa do Bazejo Que eu considero um irmão Pra tomem umas cachaça Tomem um chivarão É o Chaves de Gaúcho Um programa de luxo Que não desce a tradição Que não desce, sim Com certeza que sim E não desce a tradição Oi meu Deus, que alegria Eu estar aqui no teu rancho O Edson nesse dia Com certeza o meu amigo Era o que eu mais queria Essa é minha tendência Levei o velho a querença Pra os pagos de vacarinha Pra os pagos de vacarinha Minha senhora e meus senhores Minha brinda me deu incentivo Por ti eu morro de amores Vou cantando esse danço Pra pessoas de valores E lá eu fico contagia Por lá em Guacarinha Estavam melhores provadores Os melhores provadores Que no palco sempre brilham E eu pra chegar lá naquele espalho Atravesei as roxilhas Foi lindo aquele momento Que nem flor de maçanilha E quem me deu apoio Foi o pessoal tão lindo Todo grito, favor, filha Obrigado, grito, favor, filha Foi o grito, favor, filha O grupo dê muito valor Por toda a nossa gente É disso eu tenho amor Eu vou cantando esses versos Minha cabeça é um computador E um versinho aqui falando Que na nossa região Eu e lá estando Pra mostrar que tem trovador Ai que tem trovador E coisa melhor não há Esse gaúcho guiado Lá puro a ser claro Hoje eu estou aqui Pertinho de Curupá E deixo aqui o meu abraço Tô sempre verso que faço Ao povo de Jaraguá De Jaraguá para o mundo No chás que galújo E o povo de Jaraguá Como o demônio no coração Que me deu o incentivo E eu prossigo esta canção Cantando neste momento É brota emoção E eu quem diria Vou voltar a vacaria um dia Para ser campeão E vai sim senhor Esse foi o Rodrigo Machado Cabreira Especial de primeira Prestigiando hoje aqui Contando um pouquinho Do rodeio da vacaria Tintas Renault Tintas, vernizes e solventes Há mais de 20 anos no mercado Oferecendo soluções em pinturas E agregando valor ao produto Dos nossos clientes Tinta para pintura de máquinas Equipamentos Estruturas metálicas Frotas Pintura de pisos Linha naval Linha imobiliária Entre outras Fábrica situada em Joinville, Santa Catarina Com filiais em Navegantes E Paranaguá Contate-nos pelo telefone 47 34340777 E solicite a visita de um representante Acesse também as páginas sociais No Facebook e Instagram E no site TintasRenaut.com.br Autoelétrica São Luís Grande estrutura e equipe de profissionais Para prestar sempre o melhor serviço Atendemos automóveis, caminhões, máquinas Injeção eletrônica e 4x4 Na rua Valdir José Manfrini 285, bairro São Luís Em Jaraguá Telefone 3084-6004 Encontre também Nas páginas do Facebook e Instagram Mas então depois desse momento especial Da trova E que nem estava combinado E saiu tudo no improviso E é assim que sai É assim que O importante é quando sai do coração Quando sai da alma Todo mundo bate palma Né Rodrigo E é especial É isso aí Edson A gente tem que fazer as coisas Com o coração Com a alma Como tu diz Com certeza E falar nas pessoas Que a gente gosta Tudo que tu faz Tu faz com amor Com carinho Com dedicação O resultado Vai aparecer Com certeza E Rodrigo Mas só pra gente Estamos chegando Pro arremate De mais um programa Chasco e Galuxo Pra gente Encerrar aqui Eu diria assim Que o momento Mais bacana Do rodeio É os acampamentos É ali que tu faz Amizade É ali que Tem toda aquela Integração Com o pessoal E eu vi Que você esteve Por lá Nos acampamentos E se entrosando Com a Galuxada Com os trovadores Que bacana né Rodrigo Olha Edson Foi um momento Maravilhoso Gente Pessoas de respeito Entende E aí a gente Se sente Parecia É família né Porque na verdade A tradição gaúcha Ela tem essa É fundamentada Nos valores da família E é simplicidade Humildade Tudo ali Juntos No mesmo acampamento E aí a gente Fez bastante amizade Edson Fez bastante amizade mesmo Voltou com a mala Cheia de contatos E quadrada né Ah sim É Bastante convite Edson Que bom Que bom Rodrigo assim A gente fica Sempre torcendo por você E não só por você Por todos os trovadores Nós temos Nossa região aqui né E que você continue Né Continue Praticando Porque depois de praticar Você vai ficando Cada vez melhor E daqui a pouco Como tu falou antes Vai pra vacaria Que vai ser campeão E a gente vai estar aqui Pra prestigiar E pra registrar Tudo isso Quem sabe né Edson Quem sabe A gente belisca ali Um quinto lugar Não sei Que bacana Então tá bom Essa foi a participação Do Rodrigo Machado Cabreira Especial de primeira Pro programa Chá Graças a Deus de hoje E a gente vai encerrar Então com um desses momentos Né Lá do acampamento O Rodrigo fazendo bonito Lá entre os trovadores Entre os amigos Lá no Rodaí da Vacaria Tá bom Rodrigo Seja sempre bem vindo Obrigado pela sua participação E sucesso Em todas as tuas empreitadas Obrigado Edson E deixo um grande abraço A todo esse pessoal aí Que me incentivou E os amigos Que eu conquistei lá na Vacaria Se Deus quiser Aqui dois anos Tamo junto de noite Com certeza E assim então A gente insera E se despede Até semana que vem Gaúchos e gaúchas E todas as querências Amo elas três Sempre em minha companhia Eu achei-o de alegria Só com um Deus de julho A minha festa Que eu carrego na cintura Foi esse pão de bravura Que elas têm de novo Eu achei-o de alegria Eu achei-o de alegria E a minha festa Não era de alegria Não era de alegria Não era de alegria É de alegria Mas para mim Contém diversos valores Porque muitos trovadores Já se encontram Minha gaúcha Minha gaúcha Eu não vou te estar cantando Fica quietinha escutando Ele é sal da risa Mas agora é pro Tio Celso É o Tio Celso Mesmo com os cabelos brancos No improviso do efeito A rima nunca faltou Graças a Deus Canta com facilidade Porém E resta a saudade Dos tempos vão quebrou Estou cantando Vem este povo fazer Quem é que faltaria Neste torre ao altar Eu vou cantando Este verso bem campeão Acompanhando aqui Por este torre ao altar Esses dois caiteiros Canto para a gaúcha Eu estando aqui Juro não falta mais nada Eu vou cantando Eu vou cantando Eu faço alguma falhada Junto vai Eu vou cantando Eu vou cantando Eu vou cantando Eu vou cantando E a gaita pianada que deixa o seu legado E eu canto versos companheiro e ele sai bem rimado Estou aqui e o bolinho é a fama É um índio de atividade, tem muita hospitalidade E eu pedi muito obrigado E aí E aí E aí